Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o João Gui para fazer uma entrevista, então pode começar. Tá, eu vou começar aqui. Como foi a sua reação ao saber que ia fazer parte do seu hélio? Olha, eu fiquei de verdade muito, muito feliz. Foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava nada, assim, mesmo. Então quando a mãe contou, eu fiquei muito feliz, muito, muito de coração. E como você lidava com os estudos, sendo que tinha que gravar seu hélio? Olha, pra mim nunca foi um problema, porque a gente tinha um horário de estudo reservado, né? Então, por exemplo, eu gravava, eu chegava em casa, fazia tarefa, quando precisava estudar, fazia uma pesquisa e tal. Mas nunca foi um problema, quando eu chegava no SBT eu fazia tarefa, estudava. E você, já sabia que ia ser o Joaquim? Como que foi? Olha, eu, assim, eu fui chamar para fazer testes para ser o Joaquim, então eu sabia que se eu passasse era para ser o Joaquim. Então me passaram um teste para passar o teste do Joaquim, eu fiz, eu passei, mas eu já sabia que ia ser o Joaquim, porque foi para o Joaquim que eu fiz teste. E como é que ia receber o carinho dos fãs? Ah, muito bom, né? Hoje mesmo a gente estava aí, o pessoal gosta bastante, né? Em show, na rua, porque o pessoal gosta. Então, é verdade, é uma sensação muito boa, sabe? Poder ver que tem um pessoal que gosta do trabalho, que acompanha. Então tá bom, muito obrigada. Galera, se vocês gostaram, dê seu like e se inscreva no canal. E não esqueçam de compartilhar o vídeo e mostrar para todos os seus amigos. Um super beijo e tchau. Tchau. Obrigada.